Falando também para Bia e para o Kelvin, eles me perguntaram ao respeito de descobrir que eu tenho ovário policístico, há dois anos e pouco estou tentando, isso atrapalha para engravidar? Sim, temos ovário policístico, mas os ciclos estão sendo regulares e não deveria ser um grande inconveniente. Sugiro sempre ver também como estão o espermograma do seu marido, como estão esses espermatozoides, como estão essas trompas e fazer um acompanhamento para saber se está ovulando e realmente dessa maneira vamos ter uma resposta. Se a presença de ovário micropolicístico, que são aqueles montes de folículos em cada ovário, muitas vezes está associado a mulheres que não vão ter aqueles ciclos regulares, que todo mês ovula e menstrua. Essas mulheres sim, vão precisar de alguns cuidados, como falei em outro vídeo também, se há um sobrepeso tem que emagrecer, temos que fazer atividade física, podemos tomar alguns medicamentos para melhorar a parte metabólica também e se há necessidade de utilizar algum estimulante ou algum indutor da ovulação, sejam comprimidos ou sejam injeções. Mas isto precisa consultar com seu ginecologista. Boa sorte para vocês e vejo vocês no próximo vídeo.